Beleza, estamos ao vivo diretamente da Ilha das Flores É com o Zé de Asinita Esse vai estourar, viu? Vamos embora, meu velho Ao vivo, viu? Para o Facebook, para o Instagram Canal do Youtube Nino Fla Bota a viola Meu bem, eu queria que você voltasse o menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você nem levou Um batom usado, caído no canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de coelha Jogado no quarto com mancha de amor Toca viola Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não venho no espelho, meus olhos chorando Não vou na cozinha, para não ver dois copos vazios na mesa Para não me lembrar de tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Ei, Zé de Asinita O vestido de seda e o seu manequim também me deixou Ali no cantinho não tem mais valor Que não tem telinha que tanto que usou Eu também não posso de um trape humano Sem minha querida Os ar de jogado O cantinho da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não venho no espelho, meus olhos chorando Não vou na cozinha, para não ver dois copos jogados na mesa Para não me lembrar de tanta tristeza Na última noite que nós nos amamos Oh, paixão, busca algum para quem tem ponto Beleza, Zé de Asinita Zé de Asinita, quem é essa música de quem mesmo? É de... É de... Pensa aí, Tom Longole Teodoro Sampaio Teodoro Sampaio Valeu, Teodoro Manda um alusão aí para Teodoro Alô, Teodoro Alô, Teodoro Sampaio Valeu, Rai Márcio Valeu, Rai Márcio A boca vai aguardar uma certa toda Ei, Tio Jesus, vai agora